Chama no piseiro, vaqueira do carreiro Bora Bill Fim de semana eu peguei minha Hilux Rastando o paredão, eu fui parar no terriô Passei na casa do meu velho amigo Bill Vambora Bill que o piseiro vai ser barril Fim de semana eu peguei minha Hilux Rastando o paredão, eu fui parar no terriô Passei na casa do meu velho amigo Bill Vambora Bill que o piseiro vai ser barril Bora Bill Bora Bill Bora mãe do Bill Bora Bill Bora mulher do Bill Fim de semana eu peguei minha high looks Gastando o paredão eu fui parado de eriô Passei na casa do meu velho amigo Bill Vambora, viu que o piseiro vai ser barril Fim de semana eu peguei minha high looks Gastando o paredão eu fui parado de eriô Passei na casa do meu velho amigo Bill Vambora, viu que o piseiro vai ser barril Bora, viu, bora, viu Bora, viu, bora, viu Bora, vindo, bora, viu Bora, vando, viu Bora, viu, bora, viu Bora, mulher do pão Bora, viu, bora, viu Bora, viu Bora, viu, bora, viu Bora, vindo, viu Bora, viu, bora, viu Bora, vando, viu Bora, viu, bora, viu Bora, mulher do pão Chama do swing é diferente Bora, viu Bora, viu Chama do swing do vaqueiro é do carreiro Vai Balava, lava, pau do vaqueiro odiava o fazendeiro Dizia que o playboyzinho era cheio de dinheiro Depois de muito tempo de chaveco nela Botou no cavalinho na garupa da besta Ela botou, 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 botou Ela sentou no cavalinho Botou, 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 botou Ela jogou no galopinho Ela jogou no galopinho Ela jogou, jogou, jogou Jogou no galopinho Ela sentava galopando em meu chicote Estralando Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava concentrado em meu chicote Trabalhava Chama, chama Chama do braço Balava, lava, pau do vaqueiro odiava o fazendeiro Dizia que o playboyzinho era cheio de dinheiro Depois de muito tempo de chaveco nela Botou no cavalinho na garupa da besta Ela botou, botou, botou Ela sentou no cavalinho Botou, botou, botou Ela jogou no galopinho Ela sentou no cavalinho Ela jogou no galopinho Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava galopando em meu chicote Estralando Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava concentrado em meu chicote Trabalhava Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava galopando em meu chicote Estralando Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela aceitava, com certeza, eu não sei porque não sei nada Chama, chama, chama Sei que seu pai é o empresário mais afamado desta cidade E pode não querer a filha dele casada com vaqueiro só por vaidade Se a felicidade fosse dinheiro, você seria o banco central E eu seria o maior investidor desse amor Mas eu não quero dinheiro, nem a sua herança Eu só quero seu nome, gravado na minha aliança Mas eu não quero dinheiro, nem a sua herança Eu só quero seu nome, gravado na minha aliança Eu não sei do vaqueiro é diferente Sei que seu pai é o empresário mais afamado desta cidade E pode não querer a filha dele casada com vaqueiro só por vaidade Se a felicidade fosse dinheiro, você seria o banco central E eu seria o maior investidor desse amor Mas eu não quero dinheiro, nem a sua herança Eu só quero seu nome, gravado na minha aliança Mas eu não quero dinheiro, nem a sua herança Eu só quero seu nome, gravado na minha aliança Eu só quero seu nome, gravado na minha aliança Eu já quero seu nome, gravado na minha aliança Mal do vaqueiro, odiava o fazendeiro Dizia que o playboyzinho era cheio de dinheiro Depois de muito tempo de chaveco nela Mudou no cavalinho na garupa da besta Ela potoco, potoco, potoco Ela sentou no cavalinho, potoco, potoco, potoco Ela jogou no galopinho, potoco, potoco Ela sentou no cavalinho, potoco, potoco, potoco Ela jogou no galopinho, ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava, galopando em meu chicote, estralando Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava, concentrada em meu chicote, trabalhava Chama, chama, chama do bré Falava mal do vaqueiro, odiava o fazendeiro Dizia que o playboyzinho era cheio de dinheiro Depois de muito tempo de chaveco nela Mudou no cavalinho na garupa da besta Ela potoco, potoco, potoco Ela sentou no cavalinho, potoco, potoco, potoco Ela jogou no galopinho, potoco, potoco Ela sentou no cavalinho, potoco, potoco, potoco Ela jogou no galopinho, ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava, galopando em meu chicote, estralando Ela jogou, jogou, jogou no galopinho Ela sentava, concentrada em meu chicote, trabalhava Ela jogou, jogou no galopinho Ela jogou no galopantimiaira Olha o surigão, chama na pegada do vaqueira diferente Aquele eu te amo falso ficou na minha mente A lábia que a sua língua tem, confunde o coração da gente Você faz tão bem, o corpo pensa que é pra sempre Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, depois vaza Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, vaza Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, depois vaza Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, vaza Aquele eu te amo falso ficou na minha mente A lábia que a sua língua tem, confunde o coração da gente Você faz tão bem, o corpo pensa que é pra sempre Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, depois vaza Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, fala que tá apaixonada Fala que tá apaixonada, vaza Aí você senta concentrada, dá aquela galopada Fala que tá apaixonada, vaza Sei que errei isso, não vou negar Te fiz de ex e com outra fui morar Peguei pesado, descaí do cavalo Foi tempo desperdiçado com quem nunca quis me amar Infelizmente cê tava compromissada Mas agora que não tá, pensarei me perdoar Oh, nó volta pra mim, volta a dormir Olha, volta pra mim, dá uma chance aí Oh, nó volta pra mim, volta a dormir Oh, nó volta pra mim, dá uma chance aí Você é mais um do carreiro e do compositor Raíl do Júnior Chama que é sucesso papai Sei que errei, isso não vou negar Te fiz de ex e com outra fui morar Peguei pesado nisso, caí do cavalo Foi tempo desperdiçado com quem nunca quis me amar Infelizmente cê tava compromissada Mas agora que não tá, pensa em me perdoar Ô, nó volta pra mim, volta à noite Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, volta à noite Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Ô, nó volta pra mim, dá uma chance aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.